Uma desembargadora que foi afastada do seu cargo por tentar usar esse cargo para livrar o seu filho da prisão por tráfico de drogas, recebeu só em 2023 mais de 900 mil reais, 925 mil reais. Eu sei gente, tem várias notícias como essas por aí, eu sei que é recorrente, é corriqueiro, mas eu acho que é aquilo que mais me deixa indignado e é uma das principais razões pelas quais eu estou na vida pública é para combater esse tipo de coisa. Por isso vocês me desculpem se vocês acham, ah Kim, a gente já sabe que o judiciário esculacha a gente mesmo, a gente já sabe que tem super salário, a gente já sabe que o juiz vai lá e é acusado de tentar soltar o filho preso por tráfico de drogas, usando o próprio cargo, não é nem usando a influência do cargo para outro juiz soltar, não. É o próprio juiz usar o próprio cargo para soltar o filho preso por tráfico de drogas, não só a punição desse juiz, desse magistrado, é receber a aposentadoria, o nosso dinheiro para o resto da vida, como ele ainda recebe, mesmo afastado compulsoriamente, várias verbas indenizatórias, vários auxílios que fazem com que ele receba um super salário e ganhe uma bolada de quase um milhão de reais em um único ano, não é nem de trabalho, é de aposentadoria compulsória. Eu vou falar sobre isso depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, se você ainda como eu se indigna com esse tipo de coisa, eu sei que a maior parte da população está anestesiada, mas eu acho não só uma coisa que faz mal para você, para a sua alma, para o seu caráter, você se acostumar com o absurdo, você ter uma imoralidade bizarra dessas, algo comum, algo que acontece. Pode acontecer, pode ser frequente, pode ser corriqueiro, mas o fato de ser frequente, o fato de ser corriqueiro não pode anestesiar a nossa alma, não pode anestesiar a nossa moral, não pode fazer com que a gente baixe a cabeça, não pode fazer com que a gente ache isso normal, não pode fazer com que esse ambiente de absurdo que a gente vive, não pode nos tornar cínicos. Eu, não à toa, por viver com esse absurdo no parlamento todos os dias, decoloquei logo, salvo engano, no primeiro ano de mandato já, ou no segundo, com a placa no meu gabinete, a gente nunca perca a capacidade de se indignar, para nunca ver normalidade no absurdo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente, inclusive, não enfraquecer o nosso próprio caráter nesse meio, porque, eu não me lembro quem disse essa frase, mas é uma frase muito boa, que o grande desafio, né, quando você está combatendo monstros, é você não se tornar um. Eu acho que é justamente isso, a gente não absorver esse cinismo, a gente não absorver, a gente não deixar ser moldado por um meio que quer que você seja uma pessoa medíocre, quer que você seja uma pessoa miserável, que quer que você seja uma pessoa que acha que quem é honesto é otário, porque é um país em que vale a pena ser pilantra, quem é pilantra se dá bem e tira sarro de quem é honesto. Eu acho que é esse aí o resumo da obra, né. Então, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho, lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto, que vai ser a maior batalha contra as esquerdas de 2024, no principal palanque eleitoral do país, eu peço a sua ajuda para a gente impedir que Boulos invada a cidade de São Paulo. Vamos lembrar, só administra uma capital, só administra, aliás, uma cidade, de maneira geral, que é a cidade de Belém do Pará, que eu conheço muito bem, minha mãe é paraense, frequentei Belém, né, Castanhal, Ananindeua, na minha infância inteira. E sei que hoje Belém está muito pior do que há 20 anos atrás, do que há 10 anos atrás, tá, realmente numa situação, assim, calamitosa a ponto de entre as 100 maiores cidades do país, não é nem entre as capitais, antes eu falava entre as capitais, que era o dado que eu sabia, agora fiquei sabendo que esse dado ficou ainda pior. Das 100 maiores cidades do país, Belém é aquela que tem a pior, a pior aprovação, a maior rejeição, salvo engano, de 6%, 6% de aprovação. Gente, imagina, 94% da população rejeitando o governo sujeito, precisa ser realmente muito, mas muito ruim para chegar nesse nível, né, que ser bizarro, assim, eu aposto que se algum prefeito ficasse em casa, dormindo o dia inteiro, ele não ia ter a capacidade de chegar nesse nível de rejeição. Mas vamos voltar aqui para a nossa pauta, né, não sei se vocês se lembram, né, esse caso chegou até aí para a televisão. Uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o filho dela foi, acho que era um playboy lá, que nem estava traficando, mas estava consumindo droga, o playboy foi lá, foi preso, salvo engano, acho que ele até tentou dar uma carteirada falando da mãe desembargadora, não sei o quê, enfim, salvo engano, né, esse caso chegou nas mãos dela, ela foi lá e tentou dar uma decisão para beneficiar o próprio filho, que evidentemente é algo ilegal, né. Aí foi lá o Conselho Nacional de Justiça e fez o quê? Deu a punição mais grave prevista, punição administrativa mais grave, poder judiciário e é você ser aposentado compulsoriamente, né. Veja, eu não tenho a menor dúvida de que há muita impunidade na classe política, há muita impunidade no parlamento, há um corporativismo muito forte no parlamento. É muito difícil ver um deputado sendo punido pelos seus pares, né, é muito difícil a gente ver o Conselho de Ética dar uma decisão dura contra o parlamentar. Mas é muito mais comum ver o parlamento dar uma decisão dura contra o parlamentar do que ver o poder judiciário, o órgão administrativo do poder judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso hoje, na época dos fatos, não era, mas hoje é o ministro Barroso. É muito mais comum ver o parlamento dar uma decisão mais dura contra um deputado do que o CNJ contra um juiz. Mesmo porque a punição máxima dentro do âmbito da Câmara dos Deputados, não no âmbito do poder judiciário, mas na Câmara dos Deputados, a punição máxima do parlamentar é ser cassado, né, e ser cassado você não só perde o seu cargo, não recebe nada e ainda fica inelegível, você ainda fica ficha suja, você não pode se candidatar durante oito anos. No poder judiciário, a punição administrativa mais grave de todas é a aposentadoria compulsória. E veja, eu apresentei na época da reforma da Previdência, em que a gente conseguiu acabar com a aposentadoria parlamentar, nós não conseguimos, infelizmente, acabar com a aposentadoria compulsória de juízes e promotores quando eles cometem infrações graves, ou seja, quando o cara chega no ápice da gravidade da conduta, ele ganha férias de presente, o que é um completo absurdo. Não consegui acabar com essas férias numa emenda que eu apresentei na reforma da Previdência, foi rejeitado pelo parlamento com medo de peitar o poder judiciário. Depois, na reforma administrativa, para quem não se lembra, eu apresentei a emenda anti-privilegio, que contou muito com o engajamento de vocês. Infelizmente, o governo não teve coragem de peitar o judiciário, de peitar o Ministério Público, porque a minha emenda acabava com o super salário. Então, acabaria essa patifaria de a gente estar pagando aí 489 mil, só de verba extra, hein, sem contar o salário. Essas verbas extras, para vocês terem uma noção, foram maiores do que o próprio salário. Foram maiores do que o próprio salário, ou seja, que só está desembargadora, que só está aposentada, porque, segundo o CNJ, foi lá e tentou usar o cargo para beneficiar o próprio filho preso por tráfico de drogas. É um negócio bizarro, é um negócio assustador. É por isso que eu falo para vocês que a gente não pode se deixar anestesiar, né, porque esse tipo de coisa não pode ser comum, esse tipo de coisa não pode ser normal. Hoje em dia nem tem grande destaque na imprensa. Deixa eu ver até de onde é que eu puxei essa notícia aqui. Foi do Estadão. Tem um jornal de grande circulação, mas você não vê grande destaque na imprensa, porque é uma coisa, e isso não é nem culpa da imprensa, a imprensa tem culpa de muita coisa, mas dá grande repercussão para esse tipo de caso porque já virou normal, já virou corriqueira, é festa do caqui já. Isso a gente não pode deixar, pô. Eu quase consegui, na legislatura passada, se a gente tivesse aprovado a reforma administrativa, eu consegui as assinaturas, consegui protocolar, o relator concordou com a minha emenda, se a proposta fosse para voto, eu acho que dificilmente seria rejeitada, porque a parte mais difícil é coletar as assinaturas, colocar 171 deputados que dão a cara para bater, que são a ponta de lança, e fazer com que o relator concorde com aquela emenda. Porque se o relator concorda, os deputados são obrigados a votar o texto do relator. Então, ainda que existe a possibilidade, quando a gente está votando um texto inteiro, de apresentar uma coisa chamada destaque. E uma das coisas que um destaque pode fazer é justamente destacar, separar um trecho do texto para votar aquele trecho do texto em separado. Mas os deputados são obrigados a votar aquele texto de qualquer maneira, ou seja, para que essa minha emenda fosse rejeitada, primeiro, algum deputado teria que colocar o seu nome, algum líder partidário teria que colocar o seu nome, naquele destaque, a favor de privilégio de juiz, a favor de privilégio de promotor. E depois, além disso, ele teria que ter mais de 200 votos e mais de 200 parlamentares tendo que colocar sua distintada, colocar o seu nominho para o seu eleitor, mostrando que é a favor de super salário, de juiz e de promotor, e de aposentadoria compulsória para juiz e para promotor. De aposentadoria como prêmio, como punição, entre aspas. Então, mesmo em todo esse ambiente de desesperança, de desespero e tal, a gente ainda quase conseguiu emplacar uma dessas. Em relação aos super salários, no ano passado, por via de uma ação judicial no Tribunal de Contas da União, a gente conseguiu barrar um bi, um bi, um bilhão de reais. Isso é um bilhão de reais? É mais do que o orçamento de muito ministério do Lula. Ainda mais agora que tem uma de ministério de orçamento, é mais do que muito ministério do Lula. Um bilhão de reais a gente conseguiu economizar porque o judiciário queria conceder um benefício retroativo para si próprio. E aí a gente conseguiu barrar isso no Tribunal de Contas da União. Então, assim, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Esse tipo de coisa é bizarro, é absurdo. Isso tem que estar no centro do debate do país. Saiu um estudo científico do Banco Mundial, há um tempão atrás, mostrando que o problema do Brasil, em relação a funcionário público, não é excesso de funcionário público. O Brasil tem menos funcionários públicos do que os países desenvolvidos que estão na OCDE. Mas o que o Banco Mundial apontou é que existe uma pequena quantidade de funcionários públicos que recebem um salário astronômico muito maior do que a média de países desenvolvidos, quando você, evidentemente, coloca ali a paridade de poder de compra. Então, o grande problema do Brasil, em relação ao funcionalismo público, não é o cara que presta o serviço na base. Pelo contrário, tem um outro estudo mostrando que quem mais recebe dinheiro público, quem tem os maiores salários, são os funcionários públicos federais, aqueles que, em regra, trabalham em Brasília. Aliás, todos os funcionários públicos de Brasília têm os maiores salários do país. Não existe nenhum outro ente da federação que pague tão bem quanto os concursos do Distrito Federal, o que é um absurdo. Tudo bem que o concurso do Distrito Federal paga bem, agora, tem que ser compatível com a realidade do país. A gente não pode ter estados miseráveis, estados em que mais da metade da população está na linha da pobreza, e pagando o imposto para ir para uma corte e promove concursos públicos com super salários para os seus funcionários. Então, por que o funcionário público municipal ganha tão pouco em relação ao federal? É essa distorção do nosso pacto federativo, essa desigualdade salarial dentro do próprio setor público, dentro do próprio setor público. Então, meus amigos, eu queria só compartilhar com vocês aqui um pouco da minha indignação com essa bizarrice, só repetindo aqui para vocês. Uma desembargadora acusada de usar o cargo para assuntar o filho preso por tráfico de drogas, tentar assuntar o filho preso por tráfico de drogas. Além de não ser punida, ela foi aposentada compulsoriamente. Depois de aposentada compulsoriamente, ainda recebe verbas indenizatórias e auxílios, e o Tribunal de Justiça vai lá e responde que está tudo certo, está tudo dentro da lei, está tudo dentro do teto. Pelo amor de Deus, uma bizarrice. Quando o judiciário é aquele que define o próprio... E qual é o teto remuneratório do funcionário público? Todo funcionário público só pode receber até o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, por que praticamente todos os juízes estaduais recebem acima... Desembargador também se fala acima do teto constitucional. Porque eles próprios julgam o que está dentro do teto e o que está fora do teto. Aí fica fácil, aí fica simples. E aí a nossa legislação dá margem para a interpretação e o judiciário, sempre que a gente dá margem para a interpretação, ele usa e abusa. Porque a lei, em tese, ela é um quadro. Existe ali dentro daquele quadro que o legislador desenhou, o judiciário, ele pode adequar a norma ao caso concreto dentro daquele quadro. O problema é que a gente coloca um quadrozinho assim, desse tamanho, que aí o juiz quer pintar o teto da capela cistina. Aí fica complicado o negócio. Então, eu só queria compartilhar essa minha indignação aí com vocês e quem sabe esse ano, esse mandato eu apresentei como PEC autônoma, não como uma emenda, outra PEC, a emenda de privilégio. Então eu apresentei a PEC de privilégio. Então não tem nenhuma desculpa para nenhuma classe de servidor público que não receba super salário ficar contra essa minha PEC. A outra, você pode até argumentar ah, afeta também quem está embaixo, afeta a base da pirâmide, ir no México com quem está no topo. Poderia até argumentar isso em relação a outra PEC. Agora, em relação a esta minha PEC de privilégio, que é só trata sobre o topo, aí realmente para os próprios funcionários públicos, para mim, na minha avaliação, seria melhor, porque sobraria mais recursos para as camadas hoje mais que estão na base do funcionalismo público e que são mal remuneradas, né? E ainda pagam, né, os seus impostos no consumo, o seu imposto de renda, que vai para a elite do funcionalismo público. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. e vai poder ajudar